Olá pessoal, tudo bem? Paz de Deus, bom dia, tudo tranquilo com vocês? Vamos continuar nossos estudos E nós vamos passar agora a lição do método Nicolas Lohré, é a lição número 23 e a 24, tá bom? Nós vamos passar ela agora, eu vou ensinar para vocês como que estuda essas lições para iniciante, vamos lá A lição 23 é somente cocheias, então nós vamos tocar ela de duas maneiras Primeiro descendo, né, nosso talão e depois subindo que seria ponta Bom, primeiro descendo, vocês vão utilizar no metrônomo 60 batidas E vocês vão utilizar para essa lição, como é a primeira lição que tem as cocheias Para vocês não se apavorarem, vão utilizar uma batida para cada cocheia Seria assim, ó Certo? Seria uma batida para cada cocheia para vocês pegarem o movimento, tá bom? E subindo a mesma coisa, o que vocês vão fazer? Meio arco, o que que seria? É esse movimento aqui, ó 90 graus no seu braço direito, ó 90 graus Subiu 90 graus Trabalhe o pulso Desceu 90 graus Fechou Desceu 90 Subiu Fechou 90 Certo? Então, e ponta Mesma coisa Braço esticado, ponta Subiu Subiu 90 graus Desceu Abriu Subiu 90 graus Tá bom? Esse seria o movimento da nossa lição 23 Então vamos lá Vou colocar aí na tela para vocês ir acompanhando Primeiro talão Subiu e sequente Desceu Isso, outra coisa que eu vou passar para vocês agora é uma dica muito importante. Fez as quatro primeiras cocheias, acerta o ângulo, acerta o ângulo, sempre acerta o ângulo primeiro do cotovelo na corda, estabiliza o cotovelo e faz o movimento, tá bom? Vamos lá, para a ponta agora, agora a nossa ponta, esticou o braço, dois, três e quatro. Deu para entender certinho? Então, beleza. Vamos para a nossa lição 24. Bom, a lição 24, nós já colocamos aí uma semínima, duas semínimas cada compasso e quatro cocheias no meio. Bom, nós vamos tacar essa lição de duas maneiras. Primeiro começando no talão e depois começando na ponta. Nessa lição, vocês podem utilizar o metrônomo como tempo real mesmo, tá bom? Vamos fazer as cocheias um pouquinho mais rápido e fazemos a semínima um pouquinho mais rápido também, utilizando o arco inteiro. Então, vamos lá, dois, três, primeiro, vamos começar com o nosso talão. Três, quatro. Três, quatro. Três, quatro. Três, quatro. O importante é o que? O importante é vocês puxarem a nota bem tranquilamente Alinhou Quando subir no ré, já alinha o ângulo da corda lá, estabiliza e faz o exercício Vamos para a ponta agora Dois, três, quatro Esticou, parou Não façam, não contem o tempo com o arco Faz assim Isso não existe, tá bom? Nunca contem o tempo com o arco Sempre contem o tempo na mente O arco tem que permanecer com o mesmo som Não pode ficar contando o tempo no som que fica feio Então, Deus abençoe Espero que tenham pego essas dicas E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser